A sorte só existe pra quem acredita nela Acredite também e compre o seu Vale Sorte Neste domingo, dia 23 de março, tem Uma viagem para Buenos Aires no primeiro prêmio R$ 3.750,00 no segundo Um palio no terceiro E um cruze no quarto grande prêmio Além de 10 prêmios de mil reais no giro da sorte Siga a dica da sua sorte com o Vale Sorte R$ 3.750,00 no segundo